Música Fala o pessoal é beleza? Wolfir aqui, estarei bem-vindos a mais um vídeo E bom pessoal, hoje estamos aqui novamente com a série de Os Aventureiros E não tinha episódio, galera, a gente enfrentou o Luiz E a gente não deu muito certo E eu vi, mano, que tem alguém ali Ali, ó É o Nioblo, eu vou matar o Nioblo Vou matar o Nioblo, juro que eu vou pegar ele de costa e vou matar ele Juro que eu vou pegar ele de costa e vou matar ele Juro que eu vou matar ele de costa e vou matar ele Só porque me mataram E bom galera, por favor, se vocês gostam da série e querem mais Por favor, avaliem aí com o seu like, seu favorito, ok? Aqui, aqui, aqui Aqui, 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 aqui Calma Calma que ele vai sair, ele vai sair, ele vai sair Ele vai vir pegar, calma Calma Vou entrar, vou entrar Vou entrar, vou entrar, vou entrar Vou entrar, vou entrar, vou entrar, vou entrar Matei, matei, matei Matei Oi Nioblo Oi Nioblo Quanto ferro Obrigado, meu amor Obrigado Fosto esse assouro, mano Eu não entendi o que ele quis dizer Não sei o que ele quis dizer Ai, não culpa Te amo Te amo Te amo Eu peguei só um pouquinho de iron, vai Peguei só um pouquinho de iron dele, vai Só um pouquinho Hum, então aqui é a casa do Nioblo Então Eu vou deixar os links dele do coisa ali mesmo É... Do bonequinho Teu corpo Tá debaixo Da terra Beleza Agora vou sair por aí Andar Caminhar Já matei um que me matou Então eu já sei aonde mais ou menos o Nioblo Tá Beleza Beleza Vou voltar pra minha casinha Por isso que é horrível você morar em caverna, galera Calma O Nioblo pegou de novo Ele deve estar muito bravo Ele deve estar muito bravo Pelo que eu conheço ele Ele deve estar muito bravo O que eu peguei dele Beio um capacete Ouro e alguns ferros, né Hum, bom Bom, 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 bom Bom Vamos pegar aqui E vamos subir aqui agora, vai Vamos subir Não consegui pegar o que eu queria pegar Que foi o coisa Que foi o... As madeiras, né Que quando eu desci pra pegar as madeiras O Luiz veio e me matou Mas agora A gente ainda sabe onde o Nioblo mora Só falta a gente achar o caso dessa vez, né O caso que a gente não conseguiu achar Beleza Beleza E o Nioblo quase me matou, velho Caraca Caraca, ele quase me matou, mano Aqui Aqui Beleza Beleza Deixa eu ver se não tem ninguém vindo, né Vamos subindo Subindo Ficar na nossa casinha de boa lá Ficar na nossa casinha de bobs Roubou uma casinha de boa De boa De boa De boa Vamos subir aqui Pelo menos eu peguei alguns ouros do Nioblo, velho Isso vai ajudar a gente a fazer a maçã dourada, galera Isso vai ser muito útil pra gente, tá ligado? Pra gente fazer ouro e tudo mais Então vai ser muito útil Beleza Vamos aqui Sobe, 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 sobe Sobe, 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 sobe Ixi Como se eu tomar hit? De água mesmo? É de água Beleza Sobe, 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 sobe Sobe, 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 sobe Com a minha cara, velho Tá de sacanagem com a minha cara, velho Não é possível Porque eu subi Demorei esse tempo inteiro pra subir Pra eu morrer Será que o Nioblo tá ali na casa dele ainda? Vamos dar uma olhada Será que ele vai ficar bravo Se eu matar ele de novo? Eu acho que vai, né? Eu acho que vai Eu acho que vai Será que ele pegou os dentes dele? Deixa eu ver Onde que era? Era ali Será que ele pegou os dentes dele? Provavelmente, né, cara? Provavelmente E a gente nem viu O que é isso daqui, ó Olha a picareta aqui Nossa, um Cooper explodiu pesado Será que ele nem voltou aqui? Voltou, voltou Ele pegou Vamos matar o Wolf Vamos Não, não me mate Não me mate Calma Redstone Comida Cana O que é isso daqui aqui dentro? Calma que eles vão fazer Time contra mim Ah, agora é time contra mim Então Isso daqui Isso daqui Isso daqui, cara Um craft table Lol, isso daqui é tipo uma casa embaixo da água O que é isso, cara? Lol Ok Ok Parece que o Niovulo não vai mais morar aqui Provavelmente, né? É Agora eu quero achar o caso, mano Eu sou o Vingador aqui da série Sou o Sasuke da série aqui, filho Sou o cara que quer matar todo mundo, filho Vou sim Já morri uma vez, tá ligado? Pro Luiz Filha da mãe Mas também Eu tenho uma morte Já matei um também Já matei um também Nossa Jurava que eu tinha visto um Nick aqui, mano Jurava que eu tinha visto um Nick ali, mano Mas ok Ele não tá aí Ah, eles estão na minha casa Eles estão lá na minha casa Hum Eles estão na minha casa Bom saber Bom saber Será que eles estão mesmo? Ou tá fazendo uma armadilha pra mim? Calma, 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 calma Ali Ali o Niovulo Ah, caso Ah, caso Chegou o caso aqui, pelado Me deu um hit e vazou, tá ligado? Tá os três contra mim Caraca, mano Caraca Caraca Tá os três contra mim Tá O que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Ah, eles estão com arco e flecha Sério isso? Tá bom 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 Meu pai Meu pai amado Wolf Não dá pra coisar Acho que tua casa tá pegando fogo Mano, os caras estão tudo contra mim, cara Caraca, meu Aqui Beleza Aqui Calma Calma Olha o que eu vou fazer Calma 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 O que eu vou fazer? Matei o caso Matei o caso Ai Morre Morre Filho da mãe Mas pelo menos eu matei o caso 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 E tem alguém me ligando, velho Que cara chato, velho Para de me ligar Não vou te atender, mano Nossa Caraca Deixa eu ir lá pegar meus itens Sai, caso Sai Sai Tontar os três contra mim É bom saber Bom saber Bom saber Bom saber Mano, eu vou Eu vou ficar cavado Nos próximos episódios Vou ficar cavado Vou voltar tipo Full diamante, velho Full diamante Eles estão ferrados Comigo daí, mano Nossa Eu vou ter pegado Todos os meus itens de lá Tá ligado? Eu vou ter pegado Tudo as minhas coisas de lá Mas tudo bem Tudo bem Tudo bem Tudo bem Ok, ok, ok Nossa, cara Chegou antes que eu, velho Agora eu vou pegar Tudo o meu corpo Vou pegar tudo o meu loot Aqui Aqui Calma Cadê o meu corpo? Cadê o meu corpo? Aqui Mais um Cadê o meu corpo? Ué, foi aqui que eu morri Ixi, ele pegou meus itens Pegou meus itens Pegou tudo Já era Já era Ok Ok Beleza Ok Ah, não tem aqui Só pegou a armadura Hum Só pegou a armadura Beleza Foi muito bom Muito Muito gentil Muito Gentil Essa parte Pegou a armadura E a comida Hum, beleza Beleza Ótimo 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 Mano e galera A partir desse episódio Eu vou ficar Cavado Cavado Embaixo da terra Cavado 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 Que juntou os três em mim Não precisava Não precisava Ter juntado os três em mim O que eu vou fazer? No próximo episódio É... Eu vou ficar cavado Cavadinho, cavadinho, cavadinho Vou pegar muito diamante Vou pegar muito tudo E vou pra cima dos três Ok Então fiquem ligados Nos próximos episódios Nossa, velho Eu preciso de comida agora Preciso de comida Pegaram meu balde Pegaram tudo Meu Caraca Meu Isso aqui Ok, 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 ok Tudo certo Tudo certo Caraca Pegaram até a minha espada Pegaram até a minha espada Mano Caraca Eu morri de fome Aqui assim Oh my goodness Oh my... Nossa Eu vou fazer uma casa ali embaixo Eu juro Juro que eu vou fazer Uma casa ali embaixo Presente de migo O que ele tá falando? Não faço ideia Ele tá falando com o Neobo Ok Beleza Tá Eu precisava achar alguma comidinha Meu Que eu tô morrendo de fome Morrendo de fome Olha o Neobo Eu não vou pra cima dele não Agora eu não vou não Agora eu não vou não Porque Tô bem fraco agora Sem espada Sem nada Beleza 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 Se você não é inscrito no canal Por favor Se inscreva Clicando aí embaixo Beleza E também Não esquece que hoje Vai sair mais alguns vídeos Aí no canal Ok Então é isso aí galerinha Vou ficando com o vídeo por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Já sabe Like Favorito Comenta e achado E é nóis Galera Então é isso aí Um beijo Um abraço E fui Tchau Tchau